A República do Togo é um país pequeno, mas que está inserido num contexto regional muito mais amplo. Ele faz parte da comunidade para o desenvolvimento dos estados da África Ocidental e ele também faz parte da comunidade de estados que utilizam uma moeda única na África, o Franco CFA. É um país com o qual nós temos relações há muito tempo, praticamente desde a independência deles, que ocorreu no início dos anos 1960, e é importante assinalar que também foi o primeiro país a fazer uma grande compra de aviões da Embraer. Ainda nos anos 1970, o Togo comprou seis aviões Chavante. Eu, particularmente, já tive várias experiências de trabalho no continente africano e, desta vez, surgiu a possibilidade de ser embaixador no Togo para trabalhar num trinômio importante, que é aquele de mais comércio com o país, entre o Brasil e o Togo, mais transporte aéreo e marítimo, porque nós sabemos que, apesar da proximidade que existe entre a costa do Nordeste do Brasil e aquela região da África, a África Ocidental, existem dificuldades de transporte, tanto na sua vertente aérea quanto na vertente marítima. E outro aspecto importante da minha missão será acompanhar a cooperação Sul-Sul que se faz entre o Brasil e o Togo. Há um projeto muito importante, que é o projeto do algodão, que foi desenvolvido para os quatro maiores produtores de algodão na África, por Kinafaso, Mali, Chad e Benin, mas que desde 2014 foi estendido ao Togo. Em suma, a minha missão pretende ser uma missão para mais comércio, mais transporte e mais cooperação Sul-Sul entre os dois países.